Salve Galera! Vê ai se ta tudo em ordem Ah ta, ta indo a 360p então tem todas as coisinhas lá Assim que eu gosto Assim que eu gosto Você ouviu isso? Não O que você ouviu? Choro E gritos Um monte de gente Ah, espíritos velhos eu acho Vítimas do reino do Reino do tofino mais alto Arteuatórias ai Ah, era isso que era o cabra da porta Legal que você tora também Oh, parece tipo um orc Não, não é De que mitologia seriam os orcs? Ou não é uma mitologia Que bagulho meio que de terra média Vê lá Que maneiro É Que maneiro Que maneiro Já começou Fim Ebolado hoje Ah, não Comecei Já tem um Treceiro de um monstro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Sem querer Que maneiro Sem querer Que maneiro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Fatais da Vitalidade. Gosto do nome. Pugins Fatais da Vitalidade. Chance baixa de adivar benefício que dá um acréscimo de saúde após qualquer abate. O foda é isso, cara. Tem uma chance pequena, nível dado no Gaikos de se recuperar a vida quando você mata alguém. Não é muito útil. Útil são aquelas que tem uma chance, mesmo que baixa, de recuperar a vida quando você bate no inimigo. Porque convenhamos, a quantidade de vezes que você vai bater nos inimigos é muito maior do que a quantidade de inimigos que você vai matar. É assim que funciona comigo. Primeiro machadada, depois a gente trece as coisas. Ah, é uma forma. Ok. Tem uma passagem atrás do trono. Tem uma passagem. Uma passagem secreta. Bom, não seria uma sala do trono sem uma passagem secreta. Meu Deus. Derrubaram um pouquinho de groselha aí no chão só. Groselha com leite. Uma bomba. Eu não gosto muito de groselha não. Com leite? Também. Eu não gosto de groselha, cara. E se for groselha, Azul? É. Mas daí só na raspadinha. Uma vez eu peguei lá de groselha com groselha azul e leite condensado assim. Na hora que mexeu parecia tipo o espaço assim cheio de estrela sabe? Tava muito bonito. E eu entendo. Com aquele azul, roxo. Com aquele espingo branco do leite condensado assim. E o gelo parecia estrelinhas daí. Tava muito da hora. Ficou muito bonitinho. Tava uma delícia. Flor de Visgo aqui. Flor de Visgo. Ai meu Deus. Dei um beijo. Veja esse cenário. E eu quero queimar e destruir tudo, velho. Olha, veja ali. Oh, não era nada. As coisas que você tirou dele. Devem ser os três ingredientes míticos que o Brock falou. Posso afirmar com toda certeza que nunca vi um conjunto de objetos mais estranho na vida. Como o Brock e o Sindri vão fazer alguma coisa com esses negócios? Nunca duvide dos anões. Podem ser os cretinos, mas são engenhosos. Certa vez fizeram uma corrente indestrutível só com pelo de gato e cuspe de passarinho. Não faz sentido nenhum. Bom, é uma lenda. Se você quer sentido, não devia falar com uma cabeça decepada. Tomar no cu? Oh, o Simmermer deu aquele toque de humor ao game, né velho? Eu precisava, né cara? Caralho, velho. Se bem que eu tava achando engraçadas as histórias do Kratos. Os bagulho tipo... Da história da lebre e a tartaruga. A tartaruga era disciplinada. E aí, a gente pode voltar pelo portal ou ir feito maluco. Ah, feito maluco é mais legal. Nunca se sabe o que você vai encontrar no caminho. Tá, eu não sei voltar. E é isso que fica mais interessante. Será que se eu seguir a missão principal? Ah, é provável. A missão principal é pra você sair daí. O que você já foi? Ué, eles estão aí já. Ah não, tá um pelo menos. Incrível! Ai, que empolgação! Me encontrem no templo e vamos começar já! Acho que a melhor coisa é voltar no templo mesmo, cara. Eu te vi aqui já que você e o Brock fizeram as partes. Boa noite tio Granel. Boa noite Granel. Ah, melhor do que nunca. Sabe, eu acho que nós dois amadurecemos nesse clipe. Nossa, agora que veio mandar notificação pra mim. Então por que você tá aqui? Só tomando um ar fresco. Olha, eu amo meu irmão. Mas ele ainda fede a uma pilha de esterco. Estou prontinho! Estou pronto! Estou pronto! A melhor que vocês fomos das lâmpadas... Ah, isso aqui ó. Nossa, e baixa tudo exceto a Vitalidade, né? É então. A Vitalidade aumenta bastante. Pra mim também. É, mano, essa Twitch tá de sacanejo comigo, cara. Você mandou lá no grupinho maroto que começou a live? Mandei. Mandou? Mandei. Eu acho que eu mandei. Então deu um pão no meu Wi-Fi, cara. Na moral. Eu acho que eu mandei. Mandei. Realmente. Chegou agora aqui ó. Mas você mandou 7 e... 7 e 4 você mandou. E agora que foi aparecer pra mim. Essa ideia é culpa do celular mesmo. Tem hora que eu deixo o celular ali, mano. E eu tô jogando no PC. Não precisa procurar... BCB, Banco Central do Brasil. Há quanto tempo? Opa, só no BCB. Seja bem-vindo de volta, cara. Então. Aí eu pego as vezes assim só pra ver as horas. No celular. Pra preguiça de dar o tab, sabe? Ver as horas no celular mais rápido. Isso aí. Aí chega todas as coisas de uma vez. Chega notificação no Facebook, notificação de WhatsApp. E isso é tudo que eu recebo. Ah... Acontece. Tudo de uma vez daí. Aí fala fulano compartilhou não sei o que. Fulano comentou não sei o que lá. Aí tem gente falando no WhatsApp. Falando. Cara, é urgente. Você precisa me responder agora. Senão eu morro. Há duas horas atrás. Então vamos voltar pelo... Portal. O céu tinha quebrado. É um tal de Gohan que quebrou ele. Nossa, Fê. Vai ser muito babaca, cara. Ah, isso não é ser babaca. Fazer tipo um trocadilho. Fazer trocadilhos não é ser babaca. Uhum. Claro. Você tem que ser muito inteligente pra fazer trocadilhos. Tem que ter um nível de QI... Mais de 8 mil. Maior que 8 mil. Exato, exato. Ah, faz sentido. Se eu sou um deus, talvez eu voe. Não, não. Deuses também devem seguir a trilha. Eu garanto. Tô confuso. Sempre ouvi dizer que Frigg era mãe de Baldo. Sim. Frigg. Bom, é mais um apelido, entende? Significa amada. Odin chamava Frey assim depois que casaram. Começou carinhoso, pelo menos eu acho. Quando a coisa acedou, virou um jeito de manipular a verdade. Odin não queria que Frey, uma deusa Vanir, tivesse qualquer crédito em Asgard. Tudo de digno que ela fez foi atribuído a Frey. Como ser mãe de Baldo. Isso mesmo. Frey era mãe de Baldo o tempo todo. Caramba. Caramba. Não é só se a gente quer meio tonto e pensa em pular do abismo. É o seguinte e já. Sim. Olha lá. A galera. Desenvolvido. Bom, só o moleque. Não dá pra ver nada por trás do ninho de rato que você chama de barba. O fã. Achamos os materiais. Mas são estranhos. Como dá pra construir uma armadura com algo tão... Tão... Nunte. Nunte? Não te interessa, porra. Segredo comercial. A gente sabe o que faz. Pô. Pô. Tô louco, mano. Até o ataque que vem em seguida é pesado. Tão pesado que foi isso, mano. Que caralho. Pô, maneiros, maneiros. Vê o que você tá. Dá mais dano do que o que a gente tá usando. Mas ele não atordoa. Se bem que esse bagulho de atordoar faz inveja acontecer. É. Vamos, Adama. Se quiser dar uma upada aí, dá uma punada. Mais uma. Só equipar. Parece ser interessante. Parece ser legal. Ele pega em área. Só que ela é toda em linha reta. Parece ser frontal. Puxa, cabra. Hum, pior as hipóteses é que a gente coloca o outro de volta. Ah, então. Ó, tem um rolazinho embaixo ali. É o pomo que você pegou, né? Uhum. Vida longa ao rei. Agora eu acho que tem a armadura dos anões que você pode fazer, né? Ó, de Brock ou de Simb. Que da hora. Uma é força, defesa e sorte. Outra é rune, defesa e sorte e recarga. A pessoa tá meio merda só. Porém, pode ser por causa que tá no nível mais baixo do que a que você tá usando. E não tá com a sua rune equipada. Brock é o azul? Brock é o azul. É o que você acha mais da hora, né? Ele é mais da hora. O outro é muito nojentinho. O outro é muito Sheldon. Chance moderada de ativar benefício que concede uma barreira. Protetora, prevenindo o dano de ataques inimigos ao usar um ataque rune. Ou seja, quando você usar um poderzinho... Interessante. Tem chance de causar uma barreira. Uma chance média, assim. Tipo, 50% de chance. Preveria o dano dos ataques dos inimigos. E a do Brock faz o quê? Aumenta a taxa de ganho de furo em 10%. Bem bosta, na minha opinião. Fora que parece que a do Singre aumenta mais atributos, ó. Porque esse aqui aumenta, tipo, 18 de força e 10 de defesa. 27 de força? Onde que você tá vendo 18? Ah, lá em cima, né? Ok. Ah, esse aqui, ó. Dá 17 de rune, 2 de defesa e 11 de recarga. É, bom. Como armadura, a do Brock é melhor. Pode pensar que amanhã tem Saresp e já desanima. É o último dia, depois tá de férias, mano. É, relaxa. E eu que vou até o dia 21? 21. 27. Um pouco vou esperar o Papai Noel lá na escola, velho. Talvez seja interessante esse daí, ó. Sei lá. Esse? É. Mas aumenta pouco a defesa, cara. E vai cair um pouco o ataque. Vai cair 9 o ataque. E vai cair muito vitalidade. Vê as outras peças da armadura, qual é que é? Fúria é a mesma pegada. Não é a mesma pegada. Não, ó, o pulso do cíndere muda. Não é fúria do cíndere. Aumenta o dano de gelo. Nossa. E a luva aumenta o dano de fogo. Só que também... Bem bosta. Vai achar tudo. Mas é o que eu falei. Não tá alpada. Quer comprar alguma pra ir testando? Não sei, cara. Uma parte só, se for. O que que vai comprar? Pulso? Já faz seu oitico mesmo? Pode ser. E vai aumentar o dano de fogo daí se você fizer o do cíndere. O que que você acha do cíndere? Nossa, cara. Pior que só vai dar pra fazer uma daí, né? Faz o grito dos inocentes, ó. O recurso. Só vai poder fazer uma parte da armadura. Deixa pra depois a gente ver se a gente consegue mais esse grito pra tentar mais as coisas? Pode ser. E as armaduras laranjas que a gente não consegue fazer também? Nossa, precisa de metal de Nifelheim. A gente nem tem Nifelheim liberado ainda, né? Até a próxima. Não acho que não. Precisa de uma letra lá pra liberar o Nifelheim. Eu nem sei onde consegue essa letra. Bom, eu posso falar o mesmo de você. Eu acho que tava ficando meio convencido. Ele tava precisando ouvir isso, na minha opinião. Eu também. Desculpa pela forma que te tratei, Sindri. Me perdoa? Já perdoei. Como você disse, tudo voltou ao normal. Agora vamos ao trabalho antes que eu fique... Que legal. É melhor não brigar com teu irmão de novo. Só porque ele ficou um pouco menos irritante, e não quer dizer que eu não tenha meus próprios clientes pra agradar. Ah, é? Quem são? Bom, vocês voltaram aqui, né? Faz sentido. Você vai pedir desculpas pro Sindri. Ah, sim. Legal. Mas ele tava meio alterado. Pode ver que depois que a gente foi pro mundo lá, dos espíritos lá, maluco, o moleque já não tava mais babaca. Eu parei de falar que o moleque era babaca e que dava vontade de bater nele. Até porque tava dando vontade de bater nesse moleque. O moleque chato, velho. Mesmo missão secundária que a gente tem. O reino da névoa. O que que é? Ah, tem que achar a cifra. Não tem como marcar, né? Descubra o destino das valquírias. Derrote a valquíria. A gente tem que derrotar uma das valquírias. Ah, eu não conseguiria nem a pau por enquanto. Vamos ver que tem aqui. Trabalhos. Chega o topo de meu fio a saem. Além do mito. Todo o santuário de um lar. Braseiros acesos. Cinquenta e um corvos. Câmeras ocultas. Seis e sete. Feche dezoito fendas. Algum bagulho que tipo, eu acho que a gente não vai conseguir muito. Fílicas de família. Talvez se a gente conseguir continuar jogando depois de zerar. A gente já acha o resto, mas... Outra porta misteriosa de tiro. Falava que a gente já tá quase zerando, pô. Cara, meio que eu vou ter que ir pra missão principal. Porque parece que não tem mais nada, cara. Não tem. A gente já não sabe onde tá a última pícara. Cara, você sabe que nesse ponto é uma coisa meio que decepcionou nesse jogo, cara. Porque não tem muita... Quase secundária. É, cara. E aqui também. Tem dois NPC. E aí, aê, Pepsi. Beleza, mano? Salve, Pepsi. Foda que eu não sei se tem algum lugar aí que a gente não explorou, mano. Parece que foi easy. Ah, bastante gente falou. Eu vou... Vou ter que ir de barco? Não sei. Ou tá aqui? Não, acho que... Pô, é verdade. Tinha um baú. Nesse bagulho aí que você precisava abrir com a lamina do caos, velho. Aonde? Você seguindo aí? Se não me engano, tinha um baú. Se abrir. Pô, eu tô muito louco, cara. É, eu acho que não. Eu acho que eu tô muito louco mesmo. Mas eu jurava que tinha um baú, mano. Ó, não é ali, ó. Não, não é. Caralho. Ali, ó. Não tô tão louco assim, não. Aí é a última cifra que falta. Não é a cifra só naquele lá que o menininho vem dar uma facada no rolê. É um pomo das lâminas. Chância moderada de ativar um benefício e concede uma dádiva de força. Não é bem mais fraco do que a gente tá usando. Ah, fúria ascendente. Fúria ascendente. Garça ascendente. Cara, eu já nem sei mais ou se compensa voltar ou dar a volta. Por quê? Era um bagulho muito toque. Tipo, ele comia um cogumelo. Aí ele começava a ter alucinação. Aí ele viu uma letra A. Banguela. E toda machucada. Como se tivesse sido punida. Aí ele fala, já sei. Funição ascendente. Ele viu um sino. Aí ele fala, não, mas tem alguém segurando esse sino. Mas é a morte. É como se o sino fosse dela. Aí, já sei. Sino da morte. Não tem um bagulho nada a ver, velho. O sino da morte era mó bom, velho. É, era muito bom, cara. Entramos. Mas, que lugar é esse? Ainda mais com o Fúrio. Aquele rodava duas vezes. Você sabe tanto quanto eu, rapazinho. You're spinning. Ó, pior que é daorinha essa musiquinha. O sino da morte era uma feira roxa das trevas. Por que o chão tá no teto? Por que o chão tá no teto? Aquelas portas parecem refletidas de cima. Esse é o musicamento da hora. É, mó brisa, cara. Eu pensei que fosse alguma coisa, mas... Será que eu posso quebrar? Tipo, na porrada? Ah, baixo. O garoto falou pra você olhar pra cima. Ah, tem um rolezinho ali. Cheguei, paga o jubileu. Cheguei, paga o jubileu. Lá em cima, tiros ou a mesma magia pra proteger a runa negra. A pista que queremos torrestar dentro. Bem do lado da porta de Othunheim. Interessante, mas será que alcançamos? Não daqui. Pode ver, cara, como é uma língua filha da puta, velho. É um jota com dois pontinhos em cima, que tem o que você lê com um som de i. Tá escrito Jotunheim, mas você lê Jotunheim. Mas é o Mjolnir. Ah, então. Você lembra que no Grand Chaser eu chamava o mapa de Mjolnir? Aí você falou, pô, não é Mjolnir igual um martelo? Aí eu falei, caralho! Ora, um santuário dentro do outro. Igual o Valhalla. Tem alguma coisa lá atrás? Assim, que... Né, terra de gigante. Aí você chega lá, todos os gigantes estão trocando vidas por diamantes. E o que é juventude? Uma propaganda numa banda de... Não, peraí, errei tudo. É uma banda numa propaganda de refrigerante. Eu inverti, eu inverti. Foi mal. Games grátis da Gold e coisas. Cara, você não sabe o que a Sony patenteou agora, cara. Cartuchos. Não, a música do ICDC. Não, a música do ICDC é do... Sinos do Inferno, cara. Homem, Rony, também. É, Hell's Bells, pô. Cartuchos? Cartuchos. Patenteou? Patenteou, um tipo de cartuchos. Vai dar muita merda, cara. Provavelmente eles vão fazer cartuchos no Play 5. Ou eles estão planejando fazer um portátil com cartuchinhos. É que estraga menos, né, cara? Kingdom Hearts 3 terá mais três trailers em dezembro. Se eu falar pra você que eu não tô vendo nenhum trailer de Kingdom Hearts 3. Eu tô fazendo tipo que nem a gente faz com Star Wars, sabe? Não tô vendo nada. Sim, esse ano era pra ter mais um Star Wars, não era? É, eu acho que era. Nossa, eu tô... Ou saiu esse ano... Nossa, eu tô... Ou saiu esse ano... Não sei. Cara, eu tô muito empolgado com Kingdom Hearts, mano. O Shadow tá maratonando... É, ou Switch no caso, né? Porque o Switch usa um sistema de cartuchos. Cartucho tipo o Super Nintendo... É, ou o Switch 3DS, que tem aqueles cartuchinhos pequenininhos, quadrados. A minha opinião é melhor porque é bem mais durável. Magia, eu tenho meus cartuchos de Super Nintendo ainda funcional. Nossa, o Goku vai ter uma transformação de instinto superior, tipo Super Saiyajin 3, velho. Garoto, essa é a runa de Jotunheim. Tô ficando meio zoado, gente. Você viu que a Netflix divulgou um bagulho do Cabuleiro do Zodíaco, cara? Uma imagem? Como é esse o plano? Como é que é? A Netflix divulgou uma imagem de uma série de Cabuleiro do Zodíaco, provavelmente. É que o site aqui tá meio bugado, então não dá pra comprar uma imagem. Um visual meio 3D. Extraordinário. A sala inteira foi feita em um tipo de eixo. Tem correntes dos dois lados. Sem elas... Podemos virar o templo. Como é que é? Opa, uma coisa que tá acontecendo. Ai, mas... Eu fico meio com o pé atrás, mas pelo menos o visual da armadura assim... Tô vendo. Isso aí tá... Tá bem fiel. Tá. Já dá aquela pitada de esperança. Pode ver. Antes do início, depois do fim. Nada no meio, nada em novo. Tem certeza de que virar o templo é o único jeito de alcançar acertar o quê? Você disse que teria um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o templo. A lógica é incontestável. 57 anos tinha o criador do Bob Esponja, mano. Sim, gente. O criador do Bob Esponja morreu. Hoje. Cadê o Pedro pra ficar falando as pessoas que morreram? Triste. Esperança Única é a Única que morre. O quê? Não era pra ser a Última que morre? Não sei o que acontece se virarmos uma sala presa a mais oito reinos. Claro que estou curioso. Mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a... Yotohai. Não ligo se é difícil. Bom, quem sabe? Talvez você e Tyr tenham o mesmo tipo de loucura. Só faltava esse moleque ter o novo Tyr, tá ligado? Eu acho que é meio que o Tyr reencarnado. Sei. Mas eu acho que ele está mais pra tipo um novo Zelo do que um... Ou então é uma mistura do Zelo. Qual é o plano aqui? Aí, agora você passa. Claro, não. Espera. É o quê? Meeeeeeeeeeem... Caralho, eu dou... O quê? Que? Da hora, mas assim... Horrível ao mesmo tempo. É, fodeu. Fodeu, fodeu. E você pode perder isso? Fodeu só um pouquinho. Você tá se divertindo, né? Acho que esse foi o caminho, será? Eu não explorei nada lá atrás. É, esse foi o caminho. Aí você tem que atirar aí, lá, ali, lá, alô. Se bem que sei lá. Lá ali, olha lá, hein. Não vi nada se tinha mais nada por aqui. Eu acho que não. Aí a porta de onde você veio, certo? Não, eu vim para o elevador. Ah, então tem uma outra porta aí. Ah, e tem esse armário do dinário. Vejo aqui. Tem oito. Diz que ele é o Berg Elmir. Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes. Ah, isso ele era. E muito mais. Parece que teve um monte de filhos. Parece que teve um monte de filhos. Ah, rapazinho. Isso já é um eufemismo. Morreu. Mas não mataram ele. Gigantes morrem de velhice. Do Zelda? Podem morrer. Embora seja raro de Deus. Pode crer. Acho que vou ter que seguir dos dois lados. Ah, era um outro tipo. Mariedade. É tão importante. Mariedade. É tão importante. Minha. Ok. Você vê um monte de filha. Eu vejo umafter. Pro other, você Chance de cl conjunction. Seоротor BR, eles têm um coração de vara. Segundo. Mas não業 de faz aquele چco wheels. Emます para... Esmonos. ps выдher. Esse pra baixo Nossa, cara Nossa, hein Por que você não congela isso daí E na hora que eu vou lá subir Aí você solta isso daí Solta Certo, peraí Pra tipo inverter Aí, ó Agora vai dar certo Viu? Solta o shanker, mano Deu tudo certo, mano Do jeito que eu havia especulado Claro Eu tinha certeza que era isso Você fez o puzzle sozinho aí, fala aí Nem precisa de ajuda de ninguém, ninguém Exato Ninguém, nunca É uma merda Uma bosta Boa noite, seus cu Boa noite, Raissa Boa noite, Raissa Também quero pastel O pastel mal bonzão Ai, ai O plano deu errado Eu acho que tinha um pernê longo Mordendo a minha perna Meu pé Calcanhar Calcanhar Parece que eu levei uma agulhada Sabe, né Calcanhar Tô Capéu, cadê? É, o título da live Caralho, velho Vamos cessar Quê? Ai, tem que... Eu detesto essa parte Olha pra cima Vê se tem coisa lá no alto Putz Eu acho que vai ter que subir em cima desse rolês aí, mano Só que esse aí é meio perigoso Eu diria Morreu Cara, levanta, bicho Ô, bicho, ô Pô, levanta, bicho Cê é Pega assim por uma armadilha Cheio de espinho perfurado inteiro Pô, levanta, bicho Pô, ligou Pô, ligou Apaga essa merda aí Ah, mano Ah, mano Ali não é de onde você veio, mano Não, eu vim do lugar, mas eu tô prontos Eu sei Não dá pra... Congelar o de lá, pelo menos Deve ser bom Acho que não dá, não Tem mais nada aí pra trás que você possa fazer É só pegar o bagulho e jogar aí Só passa correndo Não sei nem maluco Na hora que o bagulho subir É Guarda pra frente, bom, retardado mental Vamos lá, levanta, cara Olha que eu parei Cê parou de ir pra frente? Sim, porque eu achei que eu já tinha passado Porque eu achei que eram só dois que tinha pra frente Mas são três Ah, não, mano É impossível Ué Pô, me pareceu meio forma Tipo um pentagrama ali no chão aí atrás Ah, não É um outro símbolo qualquer É um pentagrama Mas então tá bom É só um outro símbolo satânico O Kratos corre meio retardado, né Sim, sim, claro Por que alguém corre meio retardado Como se tivesse um machado Incomodando o quadril É assim, né 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 Eu tenho certeza essa parte Eu sei Bom dia, Pedro Ô, Pedro Temos um anúncio importante pra você, cara É, graças a Deus Que caralho Que caralho, mano Cleitinho Cleitinho, beleza E que, tipo, parece que ele meio que para de correr no meio do rolê, cara Sim, na hora que ele cai ele para de correr Olha, perguntou o que, mano Morreu o cara que criou o Bob Esponja, mano Eu sei Eu sei Eu sei A hora que eu parei A hora que eu parei tinha... Tinha dado tempo É, cara O Abit também Não sei quem que é o Abit Quem que é a Abit Eu queria, tipo, Abit Normalmente, tipo, dois cestos tem som de... Eu detesto essa hora Eu sei Por isso que eu não saquei uma puta Por isso que eu não saquei uma puta Uma coisa Ah, estamos mal ali Deixe-os em paz Deixe-os em paz Claramente não é sobre nós Última cifra Última cifra Última cifra Última cifra Última cifra E agora Eu trouxe violão aqui Vamos tocar um legião urbana Sabe? Mas por que todo mundo que manifesta com violão Sabe tocar um legião urbana, velho? É mais fácil de aprender? É, mano Tem, tipo, um livrinho de cifra grátis Assim, pra você poder estudar o legião DJ lá É por isso que eu não conheço, cara Porque eu não manjo de DJ nenhum, cara Não tem alguma coisa Pergunta Se você congelar esse porro ai Na hora que estiver em baixo Sabe eu pode subir? Não, foi a primeira coisa que eu tentei fazer Ahhh Até agora não sei o nome de vocês Nós temos nomes de youtubers nada famosos, Lucas e Felipe Sim, os irmãos Lucas e Felipe Aposto que você nunca viu por aí na internet Lucas e o Felipe, que eles fossem irmãos E é quase isso, cara Quase isso, quase isso Mas nós somos irmãos Dias, cara Deixe-os em paz Claramente não é sobre nós Estava tentando voltar, mas tinha alguma coisa lá atrás? Tem outra porta Por isso que eu tinha perguntado pra você se não tinha mais nada lá Agora os armadilhos estão aqui Puta que pariu Ou mesmo, ou agora na vila tem uma piora Ou agora na vila tem uma piora E aí 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 Qual é a coisa ? E aí E aí E aí E aí Eu tinha o nome dele lá, que eu achei que ficou ótimo pra entrar. Eu nem me lembro de fazer o bracão. Ah, então. O que ficou assim? Foi tão cansativo. Eu ia falar aparentemente que os rolês não estão mais descendo, mas eles desceram mesmo. O que falta faz aquele grito do Skyrim lá, que se aponta possível. Tá bom. Será que você consegue passar por debaixo daquele segundo? Não, porque tem um buraco. Do segundo? Do meio aí? Um buraco embaixo dele? Do meio? Uhum. Não. Você vai fazer o seguinte, ó. Volta, congela o do meio em cima. Hum, boa ideia. Aí você passa por baixo. Será que não dá? Será que o brinquedo está muito baixo para o clipe passar ali? Aí, ó. Mas você espera. O bagulho está abaixado já, parece. Só vai. Ah, esse aqui é aquele que não tem problema nenhum. Caralho. Olha o fete. Caralho. Agora você mira aí com o somo, mano. Se pode, é eu, mano. Ela não fala que se eu chegar morto em casa, ela não mata. É porque ela vai usar as esferas do dragão para te trazer de volta só para poder te matar. Cara, não. Toma cuidado! Ok. Vai, usa isso Então, cara, a gente tem várias teorias, cara Ou então ela já tá aqui se preparando para um apocalipse zumbi Então ela já tá falando que se você aparecer morto na casa dela Ela te mata Não vai ser igual aquele personagem que fica Ai, não, você tá morto aqui, é um zumbi Mas é meu filho, eu não tenho cor... Não, ela vai matar Outra teoria é o quê? Ela joga de clérigo Se você aparecer ali sumonado por um necromante Ela vai te matar Filson, vai para as teorias, tem várias teorias Cabe você escolher qual delas é a mais plausível Se tiver dúvidas é só você... Assistir o... Caçadores de Mito que eles explicam quais teorias são mais plausíveis e quais são menos plausíveis Sobre esse assunto em específico? Qualquer assunto em específico, eles são os caçadores de mito É, você manda um e-mail para ele Falando em zumbi, não deu volta em 10 e já tem uns zumbis que falam Nossa, ainda bem que eu parei de assistir então Porque tá cada vez mais merda Assim, desculpa quem gosta, né? Nada conta Ah, é o que parece... É cada vez pior É do lugar onde eu vim É o quê? É do lugar onde eu vim Tem outra porta, não sei aonde Aqui E essa aqui do... Dos fones aqui, ó Se eu deixar o babilinho na porta, ele não vai deixar até abrir a porta Se o babilinho tá na porta Entendeu? E se eu precisar esses babilinhos aqui? Ahhhh Bagulhinha Agora tem o quebra-cabeça da serra É que um lado era bagulhão e o outro lado é serra Serra Tô zoando Na verdade são pessoas que estivessem de zumbi Ah, sério? Eu achei que era um... Não sei se verdade Por que eu procuro zumbilandia? Cara, zumbilandia é outro nível, né? Aí, o que será que acontecia se você jogasse a luzinha ali no meio? Entendi Vai ter que puxar o bagulho na hora que o negócio descer Aí, agora você vai ir da parede Uma conversa ali tá uma boa agora Ah, não, 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 não Deixa eu ver o quê Deu braço Até não, olha ali Confronto de Iperium Legal, Hyperion é o nome do bagulho lá do Borderlands Cara do mal lá As pessoas estão lembrando do princípio da parte Eu estou precisando de ser um empaidado mesmo Nem acredito que a gente está tão perto Eu nunca duvidei disso Ainda bem que a terra não dá riqueira Eu vou recuperar um pouco o HP antes da gente começar Aproveita a live enquanto a moita não chega O que? A moita é mal da hora Eu tenho as brisas tortas, a dele é mal da hora Até os deuses ficarem bons Pode demorar um tempo Não Tô confiando a gente Ca 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 Oh, um bebê Simbolo do frenesi 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 O bagulho consegue sustentar planetas, mas o Cleitinho derruba no braço. Tá vendo, é o exemplo, esses bichos aí, eles estão mortos, não aparecem em casa, igual esses bichos aí, somente não, entendeu? Você tem que pensar um pouco, faz festínio. Tenta outra coisa que se relaciona, mano! Que beleza do adoro! Que beleza do adoro! O que? Cadê? Cadê? Certo! Pai, cara! Muita maldade que eu vou brilhar muito. Muita firmeza, só é brisada. Tem que poder ir a menos no caminho. Uma luta difícil. Mais endurecido, mais 3. Agora não estuma mais pra bosta. Acho que é isso aí. Não tem mais nada aqui. Tem que voltar por esse caminho do campeonato. Pode ser diferente. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada de passar por eles. 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 Até falou que o Sarese estava fácil. Mas... Vocês são cegos? ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Dá jogo mãe! Alguém vai viajar no Natal? Eu vou cara! É só preciso comprar maconha só Quer dizer não! Não! Eu vou viajar na maionese que provavelmente você vai fazer Cara! O meu irmão faz uma maionese cara! Foda! Aquele gostinho de limão que fica nela Muito bom! Muito bom! Vocês fumam? Não! A gente só faz piada Mas se eu tiver ai cara! Compartilha! Até porque quem fuma não passa de piada! Oi! Mentira! Mentira gente! Crianças! Fumar é errado! E feio! Olha só! Mas olha só! Foi daqui que Tir se jogou E a pedra da unidade o protegeu Garoto! Pronto! Pronto! Bom! Se esse é o fim capazes foi uma honra! Tenha fé cabeça! Tenha fé! Acredita! Mesmo! Mesmo! Se ele pousou Épetto é o caso Só é o Eric deline no volume Tudo que faz mal é bom Ah! Nem sempre cara! Cantor faz mal e não é bom Eu pensei na mesma coisa! Foi demais! Olha! A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui em baixo! Incrível! Vamos esconder aqui. Ai é! em todos os reinos. Lançar no espaço entre eles. O velho Tíder é esperto. E Otunheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Vanaheim pra chegar ao pico de Minas Gerais. É quase mal. É quase mal. E é ruim. Eu não sei porque eu não experimentei, cara. Eu nem conheci ninguém que fez, cara. Mas aí é por lógica. Provavelmente enfiar o pau numa tomada deve ser ruim. Deve ser ruim, realmente. Deve ser ruim. É por lógica. Vai lá. Não, ele tá experimentando. É lógica. Tem umas coisas que a gente não precisa experimentar pra saber que é ruim, cara. É tudo uma base de lógica. Essas cicatrizes aqui é de outra coisa. Claro, porque a gente sabe que você tem cicatrizes na rola mesmo. É, não vou saber, cara. tudo que é bom faz mal. Nem tudo novamente, cara. Nem tudo, cara. Nem tudo. Nem tudo que é bom faz mal. Não existe o bem sem o mal e o mal sem o bem, cara. O que é isso? 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 cara tem um monte de coisas que é bom que fazem bem você não pode pensar tipo só em coxinha cara por exemplo frutas frutas são boas o morango como é que tem uma salada com morango assim com leite alimentado sabe o sexo faz bem de fato o sexo faz bem a bronha também faz bem assim como o sexo parece offline inclusive falam que o sexo alivia a dor de cabeça não dá pra sair tem que só esperar os monstros ou seja aquele negócio que a gente vê lá a pessoa o cara vai ficar com a moça ou vice-versa e daí o parceiro fala ah não eu não quero tô com uma dor de cabeça tipo de estupinha porque daí aliviar na verdade o 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 se você está fazendo esse tipo de pergunta é porque você já sabe o que é errado e vai ficar falando assim de graça o 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 da preguiça a gente tem mesmo tem manda preguiça e escreve daí que preguiça boa hein me deixa aqui a toa nossa foi você que mandou ele deixar com a música do charlie brown ainda tava outra coisa se eu não me engano x1 lixo porque x1 lixo mano tá jogando liazo porra só pide um x1 pros outros eu nasci há 10 mil anos atrás tururu e não tem nada nesse mundo que você não sabe demais nem uso o que nem jogo loll mais aaaah pfs jogo de cuntos Seja dito. Tá um desanimo mesmo de vez em quando jogar LOL, cara. O gatana energia pra beijar sua boca. E aí, velho? Que isso? Você tem que ir pra plataforma que fica ao lado da estátua de Thor, disse o Akatoshi. E se foi o Akatoshi que disse... Não, exatamente o que a gente tá aqui. Você tá no local errado, mano. Agora o Pedro veio avisar aí que o Michael Jackson morreu. Você tá de brincadeira comigo que o Michael Jackson morreu, cara. Prataforma. É, deixa eu ir em paz, caralho. E onde que é essa plataforma, Akatoshi? Akatoshi é aqueles guias que vem na contracapa do jogo. Não é aqui, é onde? A do Thor é aquela ali de baixo, perto da entrada da palha. da bruxa. Mas da outra vez a gente falou que era lá e ele falou que era na do Tyr? Oh, Akatoshi. Não, não tinha como a gente acessar aquele lugar, velho. Não dava pra subir na plataforma do Thor. Tem certeza que não é aqui? Quer ver? Olha pra esquerda. Eita, cadê? Ali, ó. Direita, direita. Ali é a estátua do Thor. Tá quebrada no meio porque a cobra comeu. Só que não tinha como a gente acessar aquela plataforma ali. É essa daqui? É lá que tem que fazer, Akatoshi? Essa mesmo. Então não dá pra fazer ainda. Não. Sei lá, cara. Eu não sei como que acessa aquele lugar. Não sei se você... Não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. O pior é que eu tinha ali do que era na frente da estátua do Tyr. Aí... Lá mesmo. Sim. Viu? Lá mesmo. Vai ter um cara esperando por vocês. Tá, e como que a gente vai pra lá, mano? Tem como... Tem que mandar a serpente empurrar o rolê? Ó. Ele forcica até a torre de Mufensheim. Ah, a torre de Mufensheim. É lá, pô. Vai ali pra você ver. Não. Vai lá ali. Debaixo. Ali na direita. Meu Deus. Desce um pouquinho. Vai um pouquinho pra esquerda. Ali no bagulho daqui tem a banderola, cara. É em cima daí, ó. Um pouquinho pra... É isso aí, ó. Doca. Torre de Mufensheim. Mufensheim. Hum... Só que não tinha como subir, mano. Ainda não dá. Lógico que faz o criado se mover. Só vocês guerem até lá. Só que chegando lá tem um elevador que não tem como subir nele. Confundiu o caminho, irmão? A sala de viagem e terrenos é lá em cima. A gente pode ter coisas a fazer de última hora antes de sair. Não sei quanto tempo vamos ficar fora. Faz sentido. Tá. Torre de Mufensheim é aquela ali. É. O que aconteceu quando Odin foi banido de outro raio? Foi magia expulsar Odin de seu reino. E o amaldiçoar a nunca mais voltar. Frustrado, Odin voltou sua fúria contra o gigante de Midgard. Torre usou o poder do Mjolnir contra qualquer gigante que encontrasse. Nenhum resistiu a chacina que se passou. Essa aqui não tem um elevador. Eu te conto essa história depois. Porque a alavanquinha aí não dá pra mexer nela, ó. O rolês tá meio que quebrado. E o elevador tá lá em cima. Não tem como subir. Simples assim. A gente já foi aí, já. É um punho. É um item secreto. Mensagem do dia. A vida é como um cartão de crédito. Você pode fazer o que quiser com ele. Mas um dia a conta chega. Nossa, tá igual o Lamoita mesmo, cara. Tá, tá igual o Lamoita. Se eu não me engano, é um punho e não uma armadura. É então. Tem alguma coisa lá embaixo. É tipo, por aqui não tem acesso. Fala que eu falo, é pelo lado. Aí pelo lado aí é a entrada da Caverna da Bruxa. O que aconteceu com Odin foi banido de Oturheim? E por fim, com a ajuda de Tyr, eles recuaram. A torre sumiu. Não sobraram gigantes em Midgard. E nenhum homem ou deus pisou em Oturheim desde então. E na hora que eu estiver chegando em algum lugar, ele vai contar... Tipo, eu vou contar outra história, você vai ver. Na verdade eu sou o Lamoita, só que eu uso o Paralel Space no celular. Meu gatinho novo tá assistindo a live também. Ai, que fofo. E por aqui não dá pra ter acesso a torre, né? Não. Aí é acesso a Caverna da Bruxa lá. Da Cataruga, pá. Olha o mapa lá, pra você ver. Aí, ó. Não tem cara como se sobe lá. E como é que sobe lá, Catochi? Depois vai ser liberado? Só ver com o gatinho. Ah, aí é foda. Porque daí tipo, eles vão dar um item mó foda que só pode pegar na hora que você terminar o jogo. É bem isso. É pra matar as Valkyrie. Posso for. É mó foda, porque tipo, essa... Aí você mata as Valkyrie e pega um item mó foda que não serve pra forra nenhuma. Ainda que você é que nem um Cifra. Acho que você mata ele e ganha aquela Keyblade lá que é forte. Ainda dá pra você zerar o jogo depois. Ainda não acredito que ele comeu. Comeu o que? Você falou? Ah, o que tá capitalismo. Obsolescente é pro... Drogamamba. Drogamamba. Mimir, você nunca falou que Magni e Modi tem a ver com Rumi. Hum, falei? Ó, eles ficaram mocotas em silêncio. Eu falei, na hora que eu chegar perto de um objetivo, ele vai contar a história. Um corpo de pedra em cima dele. Ou eu te conto essa história depois. Depois. Programada a Obsolência. Ou não? O que é uma Obsolência? É algo obsoleto. Não faz o menor sentido isso. Obsolência não existe. Ah... E isso faz muito sentido, na verdade. Cem reais a hora. Que isso? Parece que acabaram as missões dos anões. Sim. Ah, tem aquele lugar que a gente liberou lá. O Jotunheim lá. Olha o Jotunheim. Nível Hain. Não sei o que vamos encontrar em Jotunheim. Mas é melhor encobrir nossos raças. Os corvos de Odin vão avisar que a torre foi restaurada. E ele não pode se aproveitar do nosso trabalho. Pois bem. É o outro lado. Na minha escola tem um destino que nem Saresp existe. Eu acho que era pra ser nem Saresp existe. Sei lá. O filósofo serei eu se não aceitar a rédea. Pois cavalos nós temos e as nozes nós seremos. Porque as árvores... Grama. O Jotunheim. O Jotunheim é a missão. É aqui que eu tenho que ir. É. É agora. Lá vamos nós. Amanhã é um último desregal. Mas espera um pouco. Isso não vai dar certo. O quê? Não tem cristal de viagem. Tier deve ter usado os próprios óleos para refratar a energia. Sua última medida de segurança. Eu tenho um olho. Um. Odin arrancou meu outro olho justamente para me impedir de viajar. Desculpe rapazes. Achei que funcionaria. O que Odin fez com seu outro olho? Deve ter guardado. Mas tem mil lugares possíveis. A gente chegou tão longe. Tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi cinto e às vezes o Brock espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar. Eu vou fazer uma mensagem do dia aqui. Nossa, é muito pela manhã desse Pedro, cara. Na moral. Se reclamarem que eu vou fazer sou eu. Caralho. Vai Pepsi. Manda uma mensagem do dia aí então. Oi gente. Tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Me desculpa. Na verdade o Odin me pediu para o... Ele queria construí-lo. Ele me mostrou, sabe... Nossa, que cara nojentinho. Desculpa. Só uma licencinha. Um pouquinho. Bom, não serviu para nada. Sabe, nessa mesma época Odin apareceu me procurando para construir uma estátua com algum compartimento secado. Já que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Qual era a estátua? É aquela do Thor mostrando saco para todo mundo no lago. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já estou melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Bom, rapazes, não sei o que os espera. Mas é melhor verificar se seus equipamentos estão prontos para o pior. Tudo que precisarem fazer, façam agora. Conselho de um velho exato. A tronta de novo. Será que é aquele momento dos games que assim que você avançar você não vai poder mais retornar e por isso ele está falando isso? Provavelmente. Jamungar. Bom, não tem mais nada para a gente fazer mesmo. Ah, tem o mundo lá, o lugar que a gente liberou, caralho, com a última cifra. Que aí, Othunheim, não é? Não. É outro nome. É Nipple High. É parecido, mas é outro lugar. Não acredito que vai dar para ir depois. Pronto. Como LFthunheim, Turlay, Adriano? Perdemos a estátua. Ah, ele acha que pode estar no estômago E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar Sério? É, bom Ele não tá muito afim também O Peirot tá falando que a serpente é do tamanho do P dele Seu pé? P Então, pé? Quando ele faz a letra P, ele faz o tamanho da serpente Ah, não tá Vai sentindo Achei que tem o tamanho do P dele Mas não tem problema pra ele Você não precisa vir junto Ah, saquei, cara Aquela parte do corpo que começa com P e é grosso Pescoço Perno Pâncreas Por mim pode remar pra longe da boca da cobra gigante A parte do jogo dentro da serpente entra diante É claramente uma... Quando o Hunnir caiu em cima do Thor O Thor estava acabado Cérebro atordoado Inspiração fraca Mas tem um homem que o Din era forte o bastante pra ajudar Aí chegam Magni e Moe Dois tampinhos E quando eu era o único olhando Eles miraram o cadáver de Hunnir E libertaram o pai Terminamos depois Terminamos depois A gente ainda não chegou, porra Falou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembra também que eu tive uma Cry 3 em uma parte que você é devorado por um bichão. A barriga da pera. Vai tomar lanta, né? Sonhos não devem ser perdidos. Merda. Cheio de bosta aqui no intestino da cor. Cheio de bosta. Eu tenho que sair para estudar para a REC. O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urzi fermentando. Até que agradável. Você é estranho. Garoto, enfia a mão nesse negócio nojento. A água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim, a maior parte. Balou. Balou, mano. Rajada? Ali, o martelo. Ali, o martelo. O que é isso, mano? Qual é a necessidade, sabe? Para adotar um gatinho. Cara, se fosse um cachorro eu teria um monte aqui, cara. Gato é muito indicado. Gato é muito indicado. Gatozinhas... Quero adotar um preto ou cianês. A gente não tem nenhum aqui para adoção, não. Eu gosto de gato, cara. Um bicho foda. Achei que tinha visto alguma coisa aqui. Eu já tive uma gatinha assim a mesa. Saudades. Foda de ter bicho de estimação é isso, cara. Um dia eles se vão e só restam a saudades. A gente fica num lugar assim um dia conversando na sala todo bêbado falando assim. Você lembra de ter o gatinho? É, bem. Você lembra do durex, mano? Você lembra do bolinho? Nossa, saudades do bolinho, mano. Bolinho na foda, mano. Vi alguma coisa por ali, mano. Tem uns ratos dentro da cobra, mano. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que derrubar esse rolesa ainda, que merda! Tem um rolesa ali pra jogar o machado Por ali! Acho que não chegou nem perto, mas é possível! Agora tem que jogar de baixo pra prender Que merda! Que merda! Eu me ensino uma da hora pra Oriza Oriza é fibra de carbono Você falou pra você que eu não lembro quem que é o Oriza, mano Ele é preto fica com os led verde em volta Eu sou péssimo com o nome dos personagens Não vai dar certo! Fiz aquela fita tem skin da dinastia Ah! Tô ligado! Tô ligado! Não é ainda isso aqui Não, tô ligado, tô ligado Como não? Não! Olha, olha pra cima Não! Não! Caralho! Não é possível, velho! Ele falou que você tava longe? Uhum! Não! Você tem que bater mais uma vez Você vai bater, aí vai travar na parede Aí você congela Aí, agora você para Tenta ir lá agora Tenta ir lá 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 Fiquei uma puta hoje, mano Tava caindo a net tudo da hora Tipo ela Caia e voltava Só que eu era desconectado da partida nesse meio tempo É uma raiva, mano Ok, very peaceful Very peaceful Mini, sabe onde a Jean escondeu seu olho? Não! Não é como se eu enxergasse por ele Essa minha gato net tá foda Caralho, Katosh Tô usando gato net E aí? A parede... Engraçado que eu vejo a parede assim, brilhante Significa que ela tá úmida, né? Então assim... Bola gato tá foda Sempre é, cara É? Isso é um olho É melhor enfiar na minha cabeça Pra guardar a minha segurança Ele guardou num baú Cuidado devagar Obrigado, cara Tava com saudade do meu campo de visão Tô reclamando comigo Simbolo do frenesi Simbolo do frenesi Não consigo ler frenesi Tem vindo assim na minha cabeça a imagem de um bárbara assim com dois machados, sabe? É só isso? É só isso? Ele foi aí pra dentro da cama Vai buscar o olho da cama Que tal, Mimmy? Bom, não posso dizer que me sinto completo, mas já é um começo A Bifrost está intacta? Vai servir Já temos tudo o que precisamos Finalmente, vamos a Jotunheim Nada vai impedir a gente Rapazinho, é melhor não provocar o destino Agora cobra não descer e sair Rola umas merda aí dentro Sobrei ali na rua, cheguei na voadora Olha aí, filho da puta Qual é, maluco? Uma fonete bosta lá, caralho Tá caindo tudo da hora Como a gente faz passar aí? Vamos ser uma pesquisa Segure firme, tá acontecendo? Eita Tem dor de barriga na prova Bom, isso me deu um pouco de medo Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr Não, tem algo errado Tô matando ele Você só vê alguém atravessando o pescoço aí da cobra daí Que eu vou olhando pra você falando Here's Johnny Que bom que acabou Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido Concordo, cara Que bem Segure bem, tente se equilibrar O barco tá vinando, eu vou Eu seguro Caralho, tembrou o barquinho Malunga teu filho Garoto Cotaram a prova? Garoto U... Tô bem Acho que tô ficando acostumado O que houve com ele? A gente fez isso? Não Outra coisa O gigante morto E aí é porque a serpente nos deixaria aqui e olha E aí e senão tinha uma vez que um pássaro aí atrás do peitinho deu bola Ah tá não é preciso freia ela ainda é confiável né até temos certeza fique longe a serpente do mundo o que aconteceu e pensamos que você saberia você está longe de casa estou procurando meu filho vocês dois me ajudar a fazer uma cobra bem nisso eu tenho um código aqui tem menos de três horas de gameplay a partir de agora os bosques e campos falam seu lado que isso sei que ele está aqui em Midgard quando viu por último faz tempo antes até de você nascer porque está tão longe de mim o que foi aconteceu algo ali Eu imaginei que se machucasse aquela cobra acabaria atraindo vocês duas vocês tem ideia alguma ideia alguma ideia do que me gostaram meu filho é menos de duas horas na verdade eu estou aqui eu concluo o jogo hoje até porque mãe era um entro eu não vou sair daqui mãe eu sei que continua com raiva sei que o que você sente não mudou mas eu quero que como eu me sinto como eu me sinto eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento eu ensaiei tudo que eu queria te dizer cada palavra para você entender exatamente o que roubou de mim mas agora eu entendo eu percebi eu não preciso que você entenda nada eu não preciso mais de você para trás Kratos você não tem a ver esse caminho vingança não vai te trazer paz eu sei você depois eu cuido de você a família primeiro com isso aqui matei vários deuses cara vários deuses ele vai te ouvir pare com essa luta os cara tem um desflex ainda por fim o cara tem um desflex ainda por cima este foi um desflex ainda por cima o hahaha ai eu cheio por que vocês dois se importam ai eu da frente não o falei para parar o o o É melhor você se virar, garoto Não vai ser bonito Não vou deixar você machucá-lo Não, garoto Certo Pare Não Não Atreus Está sangrando Respire, garoto Respire Não é meu sangue O que é isso? Caralho, mano Eu estou sentindo Eu posso sentir tudo É um pedaço de coisa que estava nele Apareceu o Satanás, eu gostei de ser morto O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo A flecha Baldur acertou O Fisco? Na alça da aljava, sim O Fisco vendeu ele? Freya disse que era maligna Ele não foi só ferido Quebrou o feitiço Ele pode morrer Creio que sim A memória está voltando Agora ele se lembra Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso Eu posso falar com ele Não, mulher Não pode Ele quer te matar Você não pode me deter Ninguém pode Cadê ele? Ele pode me matar Eu vou protegê-lo Não vou deixá-lo morrer Que comovente Tudo isso vai acabar logo Esperto com setinha Olha isso Parem com isso Agora A hora que você arrepender Daquele jeito ali Você aperta o R1 Para contra-atacar ele Eu já apertei Isso aqui não deu certo Tira matamitas Tira matamitas Tira matamitas Tira matamitas Tira matamitas Bate5 Máis Máis Ah! Eu sinto! Eu sinto! Conselhado! Não! Pare de machucar meu filho! Cuidado! Ah! Já conseguiu! Vai me segurar! Caralho! Ah! Você é fraca, mãe! Eu vou acabar com você! Que coelho! Não! Eu não vou aplicar isso Ah, caralho Ah, eu não cheguei Ah, garoto, o cristão Apertei no momento certo, é isso mesmo? Atreus Atreus Aqui em cima, estou bem Eu que sou ótimo Nunca me senti tão vivo Agora vai ter que ser uma chave Você não tem que enfrentar um bichinho desse? Ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, bem louco essas cutscenes, né, cara. Eu vou te matar! Caralho, mano, tá muito preto aí. Atreus! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Ali! Empesa-o! Por favor, já deve sofrer o jeito de mais. Como é que vai escapar? Tem que ir para o lado oposto. Não! Ah! 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 Caralho. Quadrado, sei lá. Bem louco agora, hein? Caralho, mano. O moleque é muito brabo, velho. É tudo cutscene, velho. Mas tá muito incrível isso. Eu quero agradecer os dois. Vocês disseram o que o pai de todos não conseguiu. Nunca me senti tão vivo. Quero-me. O quê? Por isso, Bart, né? Bem louco. Por que você é fã? Não! Você não precisa acabar desse jeito! Por que vocês não me escutam? É foda né mano, porque você tá meio aqui naquele dilema, porque porra é filho dela, mas ele tá tentando matar ela cara Eu vou massacrar vocês dois Caralho Eu vou massacrar vocês dois Que caralho isso? Ele não para quieto mano, cara ele é rápido pra caralho 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 Eu não tô, eu não sei se eu tô fazendo, se eu não tô, tô apertando aí um peito louco cara É você Olha, tive uma ideia Mudeiro Caralho Muito bem, caralho 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 O moleque brilhou, não reparei Me mata Para Por favor Está derrotado Não é ameaça Você não vai mais nos atacar Você não vai tocar nela Eu não preciso da sua proteção É claro que ele é de outra raça Ele é filho de um deus Você não Se aguenta Não é mãe Não importa O que eu fale Ou faça Você Você Fica Se metendo Na minha vida Eu só queria Proteger você Eu Cometi erros Eu sei Mas você está livre Já tem o que queria Tente me perdoar E nós podemos começar de novo Não 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 dá Porque eu nunca vou te perdoar Você tem que pagar Por toda a vida que roubou de mim Eu já Paguei Eu já paguei Mas se só isso Vai te deixar melhor Se minha morte Consertar tudo Não vou te impedir Eu sei Eu sei Caralho Caralho velho Por que? Por que você liga? Você podia ter ido embora O ciclo termina aqui Devemos ser melhores que isso Não 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 Não, 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 meu filho, meu filhinho querido. Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto, de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em réu. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim.